Formação da barreira Ederciola vem pra bola Pra levantar na área do Atlético aos 39 minutos do segundo tempo O Atlético vai em busca do gol de empate Olha a cobrança Gol do Atlético Rafael Luz Subiu pra desviar de cabeça na cobrança de falta do Ederciola Empata novamente o jogo Olha como ele jogou a bola na cabeça Do Rafael Luz Atlético Goianiense 3 Macaé 3 Que jogão Muito bem cobrada pelo Eder É uma falta com a bola rápida